Oi meus amigos, hoje eu vou testar o agrupamento do chumbo quebra-osso, nome do agrupamento velocidade a 20 metros. São chumbos destinados a magazines de 10 tiros, tá? Lembrando que todos os chumbos não são inspecionados, ou seja, do jeito que chega, a gente coloca no magazine e fazemos o teste, ok? Como a gente recebe, a gente já coloca aqui, vão ser 10 disparos. Esse é o chumbo de 35 quebra-osso, o quebra-ossos, ele tem a ponta de aço, a esférica e a ponta de aço, tá? Vamos ver aqui então o agrupamento dele em 25 metros. Tchau. 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 Vamos lá. Bom, foram 10 disparos, velocidade média de 170 metros por segundo, estou olhando aqui no cronógrafo ali, 33 joules de energia e o agrupamento de aproximadamente uma moeda também de um real. Geralmente tem um flyer ou outro, é assim mesmo, não tem problema não. Da minha parte está aprovado, chumbo quebra-ousa aí, beleza, valeu? Legenda Adriana Zanotto